E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu, gente, um contrabando de cigarro e cocaína pura durante fiscalização na BR-262. Quem tem uns detalhes pra gente é o Israel Espíndola. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Eu trago a informação de duas ocorrências da Polícia Rodoviária Federal nesta semana durante a Operação Rodovida. A primeira aconteceu na madrugada de quarta-feira no posto operacional da PRF, no município de Água Clara. Durante a fiscalização a um caminhão, foram encontrados diversas caixas com cigarros contrabandeados. Ao total, 40.120 maços de cigarros contrabandeados. O motorista, ao ser questionado sobre o contrabando, disse que não sabia a origem desse contrabando. A carga foi encaminhada para a Receita Federal do município. O segundo, também na BR-262, já aqui no município de Três Lagos. Os policiais fiscalizavam a BR quando abordaram o veículo. Assim que começou a fiscalização, o casal que estava dentro deste carro demonstrou nervosismo, levantando o suspeito dos policiais. Então, começou uma busca minuciosa e dentro de um compartimento oculto estavam vários tabletes de cocaína. O total, 23,8 kg. Também foi encontrado uma porção de cocaína na bolsa da mulher que estava como passageira deste carro. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, aqui de Três Lagoas. Só lembrando que a partir da zero hora desta sexta-feira, é deflagrada a Operação Ano Novo pela Polícia Rodoviária Federal. Volto com você nos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.